Estamos de volta no nosso quadro. Cadê? Petisquinho. Cadê o petisquinho? O suquinho. O suquinho de murucujá. Sumiu! Sumiu! Não consegue, né? Não consegue trazer pra gente. Não consegue, né? Não consegue. No meu registro está jornalista barra apresentador. Só? Só. Entendi. Olha, gente, sem brincadeira, olha, aqui na Casa Sua, nós falamos de todos os assuntos. Moda, saúde, beleza, gastronomia, enfim, diversos conteúdos. E hoje no nosso quadro vamos falar aí do quanto a natureza dá um toque especial aí na sua casa. Acompanhe. E o A Casa Sua desta sexta-feira está muito natural, cheio de natureza, pois é. Nós iremos falar a respeito do paisagismo, gente. Sabia que é muito importante ter a natureza dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e você sabe que pra isso você tem que contar com um ótimo profissional, não é mesmo? Nós iremos falar a respeito deste assunto agora no A Casa Sua. E pra falar de como montar, executar e cuidar de toda essa beleza, nada melhor do que falar com quem entende do assunto, não é mesmo? Por isso, nossa equipe buscou o profissional que fez e acompanhou tudo isso de pertinho. Eu tô falando dele, Nailton Carlos, arquiteto paisagista há sete anos, responsável por toda a parte técnica dos projetos de jardinagem em empresas e residências. Foi ele, juntamente com os proprietários, que desenhou cada detalhe e fez a escolha de todas as plantas que valorizam esse ambiente. Então, começando do princípio, projetos, você faz também? Faço. Aqui, Mário, é importante ressaltar que nós começamos praticamente do zero. Nós só tínhamos a casa, então tudo aqui foi pensado junto com os proprietários. Então, desde o lago, desde toda a vegetação em volta, de trazer a natureza pra dentro da casa, a gente foi pensado tudo, foi projetado. Foi um processo de mais ou menos um ano até tudo ficar idealizado, da forma como os proprietários queriam, e deu tudo certo. Certo, gente, lindo, né? Você que tá acompanhando aí, maravilhoso. Tom, isso aqui é um paisagismo externo, área externa, né? As plantas que você escolheu, juntamente com os proprietários, tem tudo a ver pra esse clima e temperatura, né? Isso mesmo, a gente tem que levar em consideração toda a insolação, toda a questão da umidade, toda a questão de ventilação, tudo isso ocasiona um jardim como esse, né? A gente tem que pensar nas mudas corretas, não adianta você ver uma coisa em revista, uma coisa em televisão e achar que vai estar dentro da sua realidade, porque não, né? O nosso clima é diferente de um clima de São Paulo, de um clima do Paraná, então a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Então, tudo isso aqui foi pensado, e é por isso que a gente só tem plantas lindas aqui, né? Perfeito, Tom. E aqui agora eu falo sobre adubação. Eu acho que qualquer plantação precisa da preparação da terra, né? Tem isso também? Tem também. Não é só fazer, né, Mário? Tem toda a questão do cuidado. Toda poda, fazer uma adubação, trabalhar com um profissional sempre qualificado para que tenha um bom resultado, porque não é só fazer, tem o cuidar, né? Para você conseguir sempre manter e, principalmente, a planta conseguir desenvolver no tempo correto e não retardar crescimento e nada disso. Certo. Então, agora fala um pouquinho para a gente dessas plantas que tem aqui. Cita alguma delas que o pessoal de casa pode estar usando aí para ficar, por exemplo, na área externa, na área interna também, uma que se adequa aos dois lugares. Vamos falar de palmeira, que geralmente o pessoal mais gosta. Aqui do seu lado nós temos a rabo de raposa. Essa é uma espécie de pequeno para médio porte. Ela vai chegar em torno de mais ou menos uns 5 metros de altura depois de adulta. Pode colocar sem medo, próximo de piscina, próximo de muro, porque ela não tem raiz larga de estourar calçada, de estourar muro. Além do mais, é linda. Na minha opinião, uma das mais bonitas que tem dentro do ramo das palmeiras. Linda, linda mesmo, né? Aqui ela ainda é uma neném, né? É, aí ela está mais ou menos com um porte de 2 metros, 2 metros e 20. Mas ela pode chegar ao dobro disso, né? Quase 5 metros. Quase 5 metros. Vasos. Tem planta que necessita de mais espaço, principalmente as que vão ficar em vasos, né? Isso mesmo, a gente tem que pensar em tudo isso. Tem plantas que são de chão, mas que você consegue colocá-la nos vasos, você consegue limitar o crescimento dela. Ela não vai rachar o vaso, não vai nada, só que ela para de crescer. Então, ela estica um certo tempo, ela atinge a vida adulta dela dentro do vaso, né? Dentro do limite, e ela para de crescer. Só que tudo isso tem que ser estudado como paisagista, né? Tem que ser feito todo o estudo antes. Não dá para colocar qualquer tipo de planta num vaso, porque senão não funciona. Tom, e falando em plantas, né? Não é só estética. Cada uma tem a sua funcionalidade. Essa daqui, por exemplo, fala um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Mari. Bom, essa para quem não conhece, é um pinheiro caizuca. Aqui, nós não só colocamos como estética, mas como funcionalidade. Nós temos aqui uma área de piscina, logo ali uma área de churrasqueira, e nós estamos próximos da rodovia. Então, juntamente com os proprietários, nós aconselhamos a colocar esses pinheiros para criar uma barreira visual, né? Para chamar a natureza mais próxima da área de piscina, mas para mesmo tempo que, além de beleza, a gente tem uma funcionalidade. Então, aqui você tem uma barreira, né? Quem está de lá não consegue ver quem está na piscina, quem está nessa área. Então, além da beleza, também tem essa questão da funcionalidade. É isso que é o mais importante. É unir o útil ao agradável. Bom, e agora aqui embaixo dessa tamareira maravilhosa, vamos falar um pouco desse tronco, Tom. Você viu que coisa linda, Mari? Aqui nós juntamos várias espécies de orquídea, algumas trepadeiras também. Trabalhamos com esses troncos, que são troncos de árvore. E é isso que a gente tinha falado, de trazer mais ainda a natureza, sabe? Aqui elas praticamente sobrevivem nesse tronco, né? Claro que tem todo o processo de adubação, cuidado que a gente já falou, mas olha aqui, a gente está unindo aqui várias espécies num tronco de palmeira e dá super certo. É uma opção. A gente sai um pouco do verde, trabalha um pouco com a questão das flores e dá essa belezura toda aqui. Gente, maravilhoso. E, Tom, falando em cuidado agora para encerrar, os cuidados, cada uma são específicos, né? São específicos. Na verdade, Mari, o ponto-chave de um paisagismo é a irrigação, né? É irrigação juntamente da adubação. Tendo essa junção toda, entendeu? Não tem erro, né? Claro, tem pessoas que não tem tempo de cuidar e tudo mais, e é para isso que nós estamos aí, né? Não só para executar, mas também para cuidar. Então, toda essa questão de adubação, irrigação automatizada, tudo isso está vinculado ao paisagismo, que, levando em consideração, tem essa belezura toda aqui. Então, não tem erro. E sem esquecer do carinho com as plantas, não é mesmo? Olha isso aqui. Eu estou encantada. Tom, quero agradecer desde já, né? Um tempinho que você tirou para tirar as dúvidas do pessoal de casa, as minhas dúvidas. E quero dizer para você que o A Casa Sua está sempre de portas abertas. Eu que agradeço. É sempre um prazer, Mari. Gente, beijo para vocês. Bom final de semana. E fiquem, então, com essas belezas que vocês vão ver agora para encerrar o nosso VT. A Casa Sua está sempre de portas abertas.